É o Dior Love, vê se não se envolve Do jeitinho que elas gostam, eu da gaiola Ela saiu do condomínio e brotou na favela Vai ser sem massagem, eu vou fuder com ela Vai sentar pro malvadão no barracudo da favela Eu puxando teu cabelito, sentando com a xereca Eu vou socar a tua pepeca Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou socar, borras pereta Joga pro malvadão, a porra da xereca Joga a xereca pra cima, joga a xereca pra baixo Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Ela saiu do condomínio e brotou na favela Vai ser sem massagem, eu vou fuder com ela Vai sentar pro malvadão no barracudo da favela Eu puxando teu cabelito, sentando com a xereca Eu vou socar na tua pepeca Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou socar, borras pereta Joga pro malvadão, a porra da xereca Joga pro malvadão, a porra da xereca Joga a xereca pra cima, joga a xereca pra baixo Joga a xereca pra cima, joga a xereca pra baixo Eu, eu vou sentar com a xereca devagar Mago no beat, só lança hit, cachorro Ai, bichinho no beat, você só lança hit